E aí galera, beleza? Tava olhando aqui as perguntas de vocês Tem muita gente perguntando sobre o preço de roupa de frio Tá começando o frio aqui na Europa Invernão Enquanto tá calor é no Brasil Então nós vamos dar uma volta com vocês e mostrar um pouquinho dos preços Das roupas aqui na Irlanda Vamos comigo? Saindo aqui do escritório da Enjoy Nós vamos dar uma volta com vocês Estamos indo a caminho do Shopping Center Aqui tudo é pertinho, você não precisa se preocupar Você faz tudo a pé, vamos comigo Estamos aqui no Shopping Iris Square É um shopping pequeno, mas tem um pouquinho de tudo Inclusive a pênis, que eu vou mostrar pra vocês aí Baby, I used to say I wasn't safe 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 Baby, I used to say I was safe Tchau, tchau. Então as imagens que vocês viram aí, a gente gravou dentro da Pênis e passamos algumas lojas também, mostramos um pouco do shopping pra vocês. E aí eu fiz um levantamento aqui básico pra falar pra quem quiser chegar aqui sobre blusas, botas, calças, tênis, que é a dúvida que o pessoal tem bastante aí na hora de chegar. Então roupas de uma maneira geral, tá? Uma blusa aqui razoável, ela vai variar entre 20 euros e 80 euros, tá? Isso eu tô te falando da de 20 euros, que seria uma blusa que você vai comprar na Pênis, é uma loja mais barata. E aí de 80 euros seria uma blusa que você vai comprar já impermeável, numa loja um pouco melhor, com uma qualidade um pouco melhor, tá? Você vai encontrar blusa impermeável, como a gente encontrou aqui, por 24 euros também. A gente não pode falar sobre a questão de qualidade aí, mas eu acho que tudo que até hoje que eu comprei aqui, mesmo as coisas mais baratas, elas acabam tendo uma durabilidade boa, tá? Botas, tem muita gente perguntando sobre bota, bota impermeável, tem que trazer do Brasil, comprar aqui. Se você não tiver aí, eu aconselho que você guarde dinheiro e compre aqui. Você vai encontrar botas entre 25 e 120 euros, tá? A média que eu fiz aqui são de botas realmente impermeáveis, né? Ou que diz, pelo menos, que é impermeável. Partindo dessa de 25, que seria uma bota bem mais barata, indo pra uma de 120 euros aí, que seria uma bota já, uma Timberland, que você encontra por esse valor em algumas lojas aqui, tá bom? Então, calças, pro pessoal que tá procurando calça aí também, você encontra calça jeans ou calça, essas calças de sarja, as meninas encontram calças aí entre 9 e 60 euros, tá? Partindo sempre da de 9 a mais, em conta, sem uma marca, né? Provavelmente uma calça da marca da própria loja, como tem aí no Brasil, essas C&As, essas rachuelos da vida, que são muito boas também. Partindo pra 60 euros pra você comprar uma calça já de uma marca mais conhecida, tá bom? Tênis. Tem muita gente perguntando de tênis. Tênis impermeável, tênis normal, enfim. Você vai encontrar tênis aqui partindo de 3 euros, que são os mais baratinhos. Eu mesmo já comprei um aqui de 8 euros. Durou dois meses e depois ele acabou, mas também não pude esperar muito. 8 euros no tênis, até uns 120 euros. A loja mais barata que a gente encontrou aqui pra comprar as coisas é a tênis. Então vocês vão encontrar coisas aí variando entre 1, 1,50, 50 centavos de euro. Por exemplo, essas luvinhas que eu tô usando aqui, ó, eu comprei lá, eu paguei 1 euro o par. Aliás, dois pares de luvas por 1 euro, né? E daí você já vai ter, por exemplo, a Duny's Store, que além de ter o supermercado, tem a loja também. E é como se fosse uma ceia aí do Brasil, uma Riachuelo. E daí tem as lojas que você compra produto em específico. Porque aí você pode comprar produto pra montanismo, produto pra aventura. E aí tem várias dicas que a gente vai passar pra vocês depois, em relação ao que comprar, como comprar, de que maneira. Quando vocês vierem aqui, o consultor de vocês vai passar várias dicas pra vocês, alguns sites também. E vocês podem comprar roupas muito baratas. Inclusive, brechós também, que tem muito aqui. A gente vai acabar fazendo um vídeo sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das imagens. A ideia é informar vocês aí. Lembrando que se você quer saber mais sobre intercâmbio cultural, saber mais sobre como vir morar na Irlanda ou em outros países, como Canadá, Austrália. Escreva pra gente, manda a sua mensagem. Se tiver alguma dúvida, bota aqui embaixo. Curte o vídeo se você gostou, tá bom? Recomendo aí pros colegas de vocês. Se inscreva nas nossas redes sociais, todas estão aqui embaixo. E se precisar de alguma coisa, sempre nos deixe saber, tá bom? Cheers! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho